Olá, hoje, Norberto Leite, o novo treinador do clube de futebol, os Lusitanos, dá-nos a conhecer os motivos pelos quais a equipa tem vindo a destacar-se na Liga Internacional de Futebol de Barcelona. FC Lusitanos! Os FC Lusitanos existem há volta de dois anos. Começou como uma equipa de futebol de cinco, começamos a jogar nas pequenas partidas entre uns amigos. Entretanto, foi cada vez chegando mais gente, decidiu-se começar a treinar para o futebol de sete. Entretanto, cada vez mais gente começou a chegar e decidimos entrar numa Liga Internacional de Futebol aqui em Barcelona, na qual eu já participava e o antigo treinador também, uma equipa de francês e uma equipa de inglês e decidimos formar equipa para participar nesta Liga. São futebol de onze e já temos há dois anos a participar nesta competição. A nossa equipa tem uma característica muito grande, que é, como somos portugueses, a maior parte tem trabalhos, ou está cada Erasmus, ou tem trabalhos um bocado suscetíveis a ir mudando cada quatro anos, cada cinco anos, frutos de doutoramentos, frutos de algumas modificações laborais. Depois nós temos uma variabilidade muito grande dos jogadores. E o nosso treinador atual também faz parte desse rol de pessoas que vai ser ao final da sua etapa para cá, ao final de cinco anos, e agora vai mudar para outras terras, e então passa o testemunho ao próximo. Nós começamos um bocadinho mal, fruto também da variabilidade dos elementos da equipa, ou seja, perdemos muitos jogadores de um ano para o outro. Isso refeitou-se nos resultados, refeitou-se no jogo, mas a partir do momento em que começamos a estabilizar um pouco e fizemos algumas aquisições fundamentais, temos estado num bom caminho, ou seja, temos tido uma série de cinco vitórias consecutivas, com bons resultados, bom futebol, boa diversão, e estamos num bom caminho. Já se está a terminar a Liga, é uma pena, porque agora que estamos a começar a jogar muito bem, mas eu acho que nos últimos tempos temos jogado bastante bem, tem sido muito divertido. Nós treinamos todas as terças-feiras, uma hora em maia, e jogamos todos os sábados. Tentamos fazer sempre um treino um bocado mais estático e técnico, mas devido às limitações que nós temos, nós não somos jogadores de futebol, somos apenas menos amadores e gostamos de dar um chute na bola, tentamos ter um bocado de bom. Nós tivemos um abanico de idades bastante grande, ou seja, já tivemos elementos que têm 40 e pico anos, tivemos elementos que nasceram em 1990, que é uma grande diferença etária, mas a idade média nós temos calculado que está a volta dos 29 anos, fruto desses 40 e 30 e 30, mas ultimamente tem baixado, tem baixado por causa do número de erasmus que temos tido, que faz com que a média de idades baixe bastante e que o nosso fulgor competitivo também aumente. Tivemos duas raparigas já connosco. Nós tivemos a sorte do nosso guarda-redes, que não é português, é no Zé Lando, mas que jogava com portugueses na Venezuela, tinha muitos amigos portugueses. Ele conseguiu um contacto com duas raparigas norte-americanas que jogavam no espanhol e então decidiram uma vez ir treinar connosco. Foi fazer um treino e elas não podiam jogar connosco porque elas jogavam com o espanhol, elas são jogadores profissionais. Foi das poucas vezes em que eu vi muitos rapazes a serem um bocado humilhados por raparigas a jogar à bola, o que é sempre bom. Se houveram jogar melhor que qualquer outro rapaz, sem dúvida, para nós não haveria qualquer problema. Não sei se elas tenderiam um bocado à vontade de estar num alineário cheio de homens, mas estamos desportos a tudo, acho. No campeonato acho que nunca ninguém levou nenhuma rapariga para jogar, mas seria engraçado ver a reação das outras equipas. Se deseja partilhar deste espírito de união, vá até o próximo jogo no dia 5, no estádio Alzamora, onde haverá o jogo entre os Lusitanos e o Trope de Raval. É tudo por hoje, até a próxima semana.